Séris tem pouco mais de 22 mil habitantes e recebeu 1.100 doses da vacina contra a Covid-19. Mas segundo uma investigação do Ministério Público, as doses não foram disponibilizadas somente aos profissionais da linha de frente de combate ao coronavírus e grupos de risco. Nós requisitamos a lista de todos os vacinados na cidade e essa lista demorou 10 dias para ser fornecida e quando finalmente o Ministério Público recebeu essa lista, nós constatamos pessoas conhecidas da cidade registradas na última hora como se fossem servidores de um determinado hospital. A investigação do Ministério Público apontou que cerca de 20 pessoas tomaram a vacina sem estarem no grupo de risco. O promotor identificou que essas pessoas são parentes de médicos. Constatamos ali registros como se fosse auxiliar de serviços gerais de pai, de médico, mãe de médico, cunhados, parentes. Os velhinhos da cidade, pessoas de 90 anos, de 86 anos, de 89 anos, não receberam a vacina. E vimos jovens aí, pessoas novas, usando desse estratagema, desse artifício para conseguir burlar as regras do jogo e conseguir a vacina. Segundo o promotor Marcos Alberto, os furafilas que tomaram a vacina irregularmente ainda publicaram esse feito nas redes sociais. A Prefeitura de Seres informou que o município não tem leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 e que dispõe apenas de 10 leitos de internação. No sábado passado, à noite, nós assustamos com a situação que estávamos enfrentando dentro da UPA Covid do nosso município, que é a porta de entrada dessa micro região. E pedimos apoio à Goianese, à Jaraguá, ao Governo do Estado e foram transferidos muitos pacientes. Pacientes de Seres foram até para Rio Verde naquele momento, porque estava saturado naquele momento a nossa possibilidade de atendimento. Então, nós ficamos um pouco mais tranquilos. Mas, devido ao crescimento cotidiano, todos os dias, do número de pessoas que chegam aqui, adentram o nosso sistema, a cada momento nós podemos acontecer novamente essa saturação. A investigação do MP aponta falhas no processo de vacinação. A primeira, dos hospitais, que incluíram o nome de parentes de médicos na lista de funcionários. E a segunda falha, da Prefeitura, que enviou as doses pedidas pelos hospitais sem checar o nome da lista. Além disso, o Ministério Público alegou que a Prefeitura falhou por não ter fiscalizado a aplicação da vacina. Para a Secretaria de Saúde foi encaminhada a lista. E as doses foram encaminhadas para ser vacinada aquelas pessoas. Em alguns lugares, eu não sei ainda dizer quais e quantos, houve troca de nome de pessoas. Nós vamos abrir o processo para verificar o que deve ser realizado administrativamente para corrigir essas falhas que possam ter acontecido. Quem mora em Séries não gostou de saber da atitude dos médicos que beneficiaram os parentes. Eu fico muito triste com isso. Tem muitas pessoas idosas aí, esperando essa vacina. Entendeu como é que é? Muitos idosos aí, igual eu já vi. Minha mãe está com 80 anos. Entendeu como é que é? Nós vamos fazer a proposta de não persecução penal, se for o caso, nos mesmos moldes do que houve lá em Pires do Rio. As pessoas que tomaram a vacina indevidamente haverão de pagar não menos do que 50 mil reais. Mas é a proposta que o Ministério Público vai fazer para não denunciá-los por peculato. E uma outra situação preocupa as autoridades de saúde. É que foi identificada uma nova variante do coronavírus em uma pessoa aqui de Séries. A cepa chamada de P2 foi diagnosticada pelo Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, essa variante já foi diagnosticada em pessoas de outros estados. E esse é o primeiro caso registrado aqui em Goiás. As variantes que estão circulando em Séries, elas já estão circulando em outros locais, não só de Goiás, mas do país também. E o que a gente precisa é monitorar. Então, caso surja uma nova, realmente uma variante que seja diferente, que, por exemplo, como a que está circulando em Manaus, ainda não identificamos aqui em Goiás a variante que circula em Manaus, nem a do Reino Unido e nem da África do Sul. Então, vamos lá.